Não vejo ninguém. Ah, e Atlético Mineiro é a Holanda das Copas, sabe? Toda Copa que a Holanda... Nossa, você vai ver esse ano aqui, a Holanda vai arrebentar. É o Atlético, é igualzinho, é a Bélgica das Copas. A Bélgica, nossa, você vai ver a Bélgica. Não dá nada, Atlético Mineiro não dá nada. Ganhou um título em 71 e nunca mais ganhou um título brasileiro. O de mais tradição para a conquista de Brasília é o Cruzeiro. Aí sim, o Atlético não ganha.